e começa a partir de agora mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro gosta do canal então contribua assistindo aos vídeos publicitários compartilhando se inscrevendo dando o seu like e comentando o nosso conteúdo aperte os cintos e boa viagem olá olá meu amigo minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro bom dia boa tarde boa noite prazer estar falando contigo independente de qualquer lugar que você esteja o importante é que você esteja aqui comigo não é mesmo então mandando aquele abraço especial aí para toda essa galera que está sempre ligada aqui no canal contribuindo aí com comentários compartilhamentos né então agradeço do fundo do coração a todos vocês antes de iniciarmos dê aquele like já para garantir é se você ainda não participou aí da lista de e-mails do Vida Imigrante tá logo abaixo aí a o link para você entrar e deixar o seu nome e seu e-mail de contato para participar aí dos sorteios que eu farei aqui no canal tá bom então hoje o nosso vídeo vai ser aquele é perguntas e respostas né vou tirar algumas dúvidas dos dos seguidores aí do canal e espero que eu consiga ajudar aí muitas pessoas com as informações e para começar muito bem começa aqui com o meu amigo Nivaldo Giordano Nivaldo Giordano ele quer saber sobre minha saúde ele me diz que é seguidor aqui do canal desde 2000 e desde o início de 2020 né Nivaldo obrigado aí pelas considerações e pela preocupação também a minha saúde vai vai indo né não consegui fazer a cirurgia como todos já sabem devido aí a a pandemia né e mas está sob controle conseguir fazer aí algumas limpezas hepáticas e para quem não sabe a limpeza hepática pertence aí a medicina alternativa então se você tem problemas aí na vesícula pedra nos rins procure se informar aí sobre limpeza hepática tá clica aí no Google aí joga aí limpeza hepática que vão surgir aí várias opções para você estudar a os procedimentos tá bom é aqui eu tenho aqui algumas outras perguntas que são várias o Gerardi gerardi júnior abraço Gerardi quero saber valor salário valor do salário segundo motor do segundo motorista e do primeiro motorista é o salário como todos sabem na Europa né no transporte de cargas pesadas em muitas empresas se divide em dois você pode ter o salário como primeiro motorista ou como segundo motorista isso vai depender da empresa que você for trabalhar porque tem empresa que não usa a o segundo motorista é o convencional primeiro motorista né eu não sou a favor desse negócio de segundo motorista porque primeiro caminhão foi feito para um motorista só só tem um volante né então se fosse se tivesse que ter dois motoristas seria igual avião teria dois é duas maneiras para o cara segurar né mas não é não é bem assim então o salário do primeiro motorista gira em torno aí para quem faz o internacional né geralmente são dois motoristas quem faz o internacional o salário aí gira em torno aí de dois e quatrocentos a dois e oitocentos vai depender da empresa tem empresa que paga os quilômetros rodados tem empresa que paga bem os quilômetros rodados tem empresa que paga mal os quilômetros rodados menos de de dez dez cêntimos o quilômetro rodado você vai estar trabalhando de graça tá certo e já tem empresas que pagam bem 14 cêntimos o quilômetro rodado né então vamos colocar aí que o motor primeiro motorista tira dois e seiscentos né vamos colocar essa média geralmente o segundo o segundo tira geralmente a média essa é mil euros a menos do que o primeiro se o primeiro tirou dois seiscentos o segundo vai tirar mil seiscentos essa é a conta que a gente faz tá certo amigo gerardi júnior também tem um cléber meu amigo cléber conterrâneo aqui de belo horizonte setenta quilômetros aqui de sete lagoas é quanto eu gastaria quanto eu ele pergunta quanto que eu gasto em alimentação pelas estradas na europa é assim pessoal eu não é raramente eu vou em restaurantes uma vez ou outra a gente vai para poder sair da mesmice né e também variar o cardápio né então assim é na noventa por cento das vezes dos casos noventa por cento das vezes eu eu vou em supermercados faço a compra da semana eu faço as compras da semana primeiro porque o frigorífico do caminhão geralmente é pequeno né tem os maiores aí da daf é um espetáculo de geladeira o da mercedes mais ou menos o do iveco que vocês já viram aí no canal aqui da brincadeira né o que dá show é a geladeira da daf então dá para você colocar mais coisas guardar mais alimentos é perecíveis em coisas que precisam estar congeladas e eu geralmente vou no supermercado é uma vez por semana e nessa vez que eu vou no supermercado por semana eu deixo lá em torno lá de 40 a 44 euros tá 40 44 euros por semana é não tem o ato de beber não fumo e então isso também altera demais o orçamento da pessoa é antes de ouvir para o brasil é eu fui ao supermercado e encontrei com um amigo esse amigo bebe e fuma e nós fomos no supermercado juntos levamos lá nossas sacolinhas vocês já viram aí as sacolas que a gente usa levei lá minha sacolinha levou as dele também e chegamos lá fizemos as compras ele comprava quase igual que eu comprava com exceto a cerveja e o cigarro é a minha compra ficou em 40 se não me engano foi 42 euros a dele ficou em 140 100 euros a mais porque por causa da bebida e do cigarro então aí não dá para ter base não cara gastar 140 euros por semana com bebida e comida mesmo comprou pouca coisa entendeu ainda falei que você tem que dar uma amenizada nisso aí senão você não dá conta então no meu caso eu gasto em torno de 40 a 44 euros por semana comprando a comida né e ali está no meio da carnes frutas verduras é laticínios e tudo mais e então essa é a média 40 a 44 euros por semana quatro vezes na semana vai dar 200 e poucos euros por mês né é meu amigo Márcio Márcio de Campinas alô Márcio grande abraço é depois de legalizado é fácil arrumar trabalho como motorista internacional e sozinho meu amigo Márcio vai depender de várias coisas se você já tem experiência né é depois de já legalizado com a documentação toda na mão é se você já tiver experiência na Europa não digo no caminhão na Europa o caminhão é igual em toda parte do planeta se você sabe tem conhecimento do caminhão no Brasil lá é mesma coisa altera algumas coisinhas mas não é nada demais é o problema é que se você entrar numa empresa grande e essa empresa faz toda Europa é o interessante para quem não conhece né apesar que hoje temos aí GPS de ótima qualidade eu tenho aí meu Zé Ruela né Zé Ruela é o nome do meu GPS todo mundo sabe então é ele me ajuda muito né né ele é uma mão na roda né então mesmo tempo do GPS você tem que ter um conhecimento né das estradas das regulamentações de cada país né o que pode que não pode onde pode ultrapassar tem lugar que você acha que pode ultrapassar e não pode na Alemanha mesmo é cheio disso então é você vai rodar de segundo para aprender as as macetes das estradas não do caminhão para quem já tem experiência né mas os macetes das estradas os lugares onde carrega descarrega né então vai depender de você o que que você vai querer se você já conhece a Europa não tem porque você rodar de segundo vai procurar uma empresa que você possa trabalhar sozinho e tranquilo né nunca seria a favor desse lance de rodar a dois então é assim que funciona a coisa vai depender exclusivamente de você que você quer se você não tem experiência você vai ter que rodar de segundo por um tempo aí para você pegar as manhas o Vinícius Lima Alô Vinícius Qual o melhor meio de se programar para conseguir áreas de descanso antes de completar aí as quatro horas e trinta de volante e nos demais intervalos de descanso fala aí Vinícius tamo a caminho em tamo a caminho é é o seguinte essas áreas de descanso que eu sempre mostro aí no vídeo elas são por toda parte da Europa alguns países têm uma estrutura melhor como eu sempre digo a França da show em todos os países com relação a áreas de pausa de descanso para o motorista a estrutura deles é fora de série muito boa se você está numa alta estrada é você sempre vai ter ali de 10 em 10 ou de 20 em 20 quilômetros uma área de descanso na França você não precisa se preocupar com isso é tranquilo é Portugal já é um pouquinho difícil geralmente são os postos que têm abril da estrada geralmente esses postos são pequenos né tudo em Portugal é menor que o país é pequeno mas você acha também lugares porque não tem uma frequência tão grande de de veículos como tem na França como tem Alemanha Portugal da frequência o dia a dia do do transporte pesado no Portugal é menor né o país é pequeno e na Alemanha é o negócio complica muito na parte da tarde a partir das três horas da tarde você já pode começar a procurar lugar para parar porque a galera lá para cedo e se você deixar para parar por volta de 6 horas da tarde 7 horas da noite você vai ter dificuldade de achar lugar para parar certo Alemanha assim na Espanha você tem lá umas umas bitacas para parar tem alguns algumas bombas de combustível boas né como da sepsa você tem chega a ter até banho gratuito né não é como na França mas tem na França na Espanha se cobra para tomar o banho mas tem algumas paradas que te oferece o banho gratuito mas não com a qualidade da França a França superior a todos com relação a isso aí e a Itália também tem algumas encontrei várias agora a última viagem que eu fiz para Itália até fiz aí um vários vídeos aí da Itália encontrei boas áreas de descanso né vai depender da região que você estiver rodando mas assim depois que você que você que você já tá entrosado que você já tá no meio que você já tá ali o transporte já te abraçou você automaticamente já tem na sua cabeça você tá saindo daqui você já sabe daqui três horas três horas e meia já tem um local para você parar então com o tempo você já já tem isso na sua mente você não vai ter problema tá certo é você se programa também tem vários aí vários aplicativos aí é no GPS que te orienta lugares para parar te mostra até os postos de combustíveis que tem lavanderia é que tem wi-fi grátis é só você vai procurar aí você vai achar bons aplicativos aí que te informa isso tá certo grande amigo Vinícius também temos aqui o Edson Geraldo Alô Edson ele pergunta se posso auxiliá-lo com informações sobre como viver na Europa ou meu amigo Edson aqui no canal tem informações desde o início do canal há três anos atrás é só você vai escolher o canal aí você vai sempre achar alguma coisa são muitas muitas informações né o geral o Edson é se for para eu para eu falar sobre isso aqui eu vou ficar aí mais de duas horas só te falando o que você pode e o que não pode fazer para viver bem na Europa então procure aí no canal tem vários vídeos falando a respeito né e é questão de você procurar aí você vai encontrar tá bom não é não é preguiça a mim te responder não é pouco caso mas é que são várias informações tem muita coisa para se falar né então não tem como eu te responder aqui em dois minutos né com informações de como viver na Europa né cada um sabe onde o sapato aperta é cada um tem um objetivo né tem pessoas que querem viver é é gloriosamente tem pessoas que quer viver de forma mais humilde então vai depender de cada um né então nosso amigo aí Edson Geraldo abraço aí para o meu amigo Marcelo Freitas motorista de busão em Portugal Alô Marcelão também já fui motorista de busão aqui no Brasil né também o meu amigo José Olímpio Basílio de Patos é cara mineirinho também José Olímpio Basílio de Patos de Minas grande abraço é tá perguntando aqui o Leonildo Herreira Leonildo Herreira de Campinas São Paulo Alô Leonildo ele disse que o filho está mudando para Portugal e já tem trabalho com salário de dois mil euros ele é acha esse valor baixo ele tá perguntando se é está dentro dos padrões e se compensa cara é dois mil euros para quem não tem que pegar uma estrada como é meu caso caminhoneiro é um ótimo salário para Portugal dois mil euros é um ótimo salário não é baixo não é com dois mil euros em Portugal ele vai conseguir viver bem eu acho que ele mencionou que o filho está indo com esposa e uma filhinha um filho pequeno né então dá para viver super bem com dois mil euros tá ele vai ter lá o seu carrinho dependendo do padrão de vida dele né é para você ter uma ideia se ele quiser comprar um carrinho meia boca como se diz como o que eu comprei eu comprei um carrinho 500 euros e era um ótimo carrinho carrinho andava para caramba não me deu nenhuma manutenção era um Hyundai A7 é quem conhece o canal aí é mais mais tempo já viu ele aí então é ele pode ter um bom carro ele pode ter morar bem porque o negócio é o seguinte tem um segredo para o imigrante viver com qualidade no em Portugal ou qualquer outro país do mundo o imigrante como eu sempre digo o imigrante não tem direito a adoecer porque se ele adoece não trabalha e se ele não trabalha e não ganha dinheiro então é um dia sem trabalho na Europa cara te ferra todo né porque o custo de vida só fala que não é mais o custo de vida na Europa não é barato e se você não tiver um trabalho todos os dias vai complicar sua situação então eu sempre digo o imigrante não tem direito a adoecer então para ele não adoecer o que tem que fazer morar bem e comer bem então não abra bom de não abra mão de morar bem no local arejado no local com vários acessos um local numa área central não abra mão disso é você vai pagar um pouquinho mais caro vai mas você vai ter qualidade de vida experiência própria tá tem gente aí que vai falar que paga 200 euros de aluguel em Portugal mas procure saber onde essa pessoa mora procure saber onde ela mora é eu morei eu tive a a ousadia de levar minha família para morar numa cidadezinha chamada é carregado em Portugal não tem nada na cidade lá tem um shopping falido para muitos aquilo ali é uma capital tem um shopping falido aquilo ali é uma capital lá não tem nada meus filhos já estavam entrando depressão minha esposa ficando maluca peguei eles e fomos para Setúbal Setúbal cidade ótima maravilhosa linda cidade praiana é a temperatura gostosa achamos um lugar lindo lá para morar lá no Ubi Sato foi o melhor lugar que eu morei na Europa e de de 400 euros eu fui pagar é quase 5 a 50 ou 600 euros que eu pagava de aluguel em Setúbal só que o apartamento era gigante era 3 quartos enormes o apartamento todo gigante ele tinha duas frentes tinha para um lado e para o outro é dois banheiros a cozinha gigante então assim qualidade de vida espetacular como a minha qualidade de vida aqui no Brasil então assim você não pode abrir mão de morar bem e comer bem isso aí jamais jamais com dois mil euros ele consegue tudo isso e ainda sobra uma graninha vai depender do dos objetivos dele tá certo grande abraço aí para o amigo leonildo herreira você esqueceu de mandar o nome do seu filho grande abraço também tá falando aqui o meu amigo Flávio Augusto Flávio Augusto lá de Petrópolis Rio de Janeiro grande Petrópolis lugar maravilhoso quais os inconvenientes em rodar a dois em rodar em dupla meu amigo Flávio Augusto inconveniente tem vários cara tem vários rodar a dois não não dá não isso é inviável é questão de bom senso e segurança a o primeiro inconveniente é a segurança né cara é a segurança é quando você roda sozinho você você conhece os seus limites você sabe até onde pode ir só que se você roda a dois você não sabe o limite do seu parceiro você não sabe até que velocidade ele consegue segurar o caminhão você não sabe até que horas da madrugada ele consegue dirigir sem dar aquela pescada no volante né sem encontrar sem contar os outros inconvenientes que vai acontecendo dia a dia no início é tudo festa né são dois amigos que estão ali e tal tal só com o passar do tempo cara isso aí vai ficando irritante para os dois é em muitos casos é pessoal parte até para violência né é sei de vários casos de amigos meus aí que passaram muitos apertos principalmente quando é brasileiro e português rodando junto o português quer se destacar em cima do brasileiro não adianta entrar aí no comentário e falar que eu tô falando bobagem que não é é os portugueses não não suportam né principalmente quando é um brasileiro brasileiro que já tem experiência né que dá show né que dá show então eles não suportam então rodar a dois é só pontos negativos só pontos negativos eu prefiro rodar dois descarrego sozinho é rodo a noite sozinho em carro ladrão a noite sozinho mas eu prefiro rodar rodar sozinho tá certo amigo aí Flávio Augusto também aqui tem o Cleiton Alê Alexandrino Cleiton Alexandrino de Caicó no Rio Grande do Norte grande abraço aí Cleiton é ele é de Caicó no Rio Grande do Norte mas mora em Belo Horizonte a maravilha é trabalha na Degranel Transporte para quem não sabe a Degranel é uma gigante do transporte aqui de Carretas Caçamba é na região aqui de Santa Luzia né ele pergunta como se faz para trabalhar na Espanha trabalhar na Espanha cara se você não for descendente de espanhol né de primeiro grau é a única forma de você entrar para Europa para nós e é o meu caso não tinha nenhum descendente europeu nem nada eu fui o Portugal Portugal é a porta de entrada para na Europa para os brasileiros que não tem descendentes né então é você entra para Portugal faz todo o processo de legalização que tiver demorado é isso não é coisa rápida do dia para noite e chega levar anos dois antes da pandemia estava levando aí até três anos agora não sei como é que tá então você tem que passar por esse procedimento é depois você pensar em ir para Espanha tá certo então não é fácil assim como pessoal pensa não meu amigo Francisco Januário da Silva Francisco Januário da Silva ele pergunta se se eu volto para Europa ou fico ou fico nesse Brasilzão é sofrido Brasilzão sofrido e põe sofrido nisso né principalmente agora depois de liberar aí os ratos aí ficou mais difícil né é Francisco vou voltar já era para eu ter ido embora mas a passagem foi cancelada foi adiada para o dia 2 de abril também não sei se vai se concretizar porque as restrições da Europa estão cada dia piores né tá dependendo aí da da depende do da Europa e depende também aqui do Brasil se o Brasil não tentar amenizar aí a diminuir aí os contágios enquanto os contágios estiverem altos aqui no Brasil lá não libera para os brasileiros né no finalzinho aqui eu vou entrar em detalhes com relação a isso aí Fernando Fernando Matheus de Fernando Matheus João de Moçambique ó Moçambicano aqui grande abraço Fernando Matheus ele está se planejando em mudar para Portugal de desejo trabalhar nos caminhões ele pergunta quais documentos as empresas exigem e se é necessário ter experiência 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 sempre bem-vindo né o Fernando é qualquer área que você vai trabalhar se você já tem experiência você é visto com outros olhos mas isso não é é um item que possa te eliminar não então a Europa tem essa vantagem que o pessoal lá eles se dão a oportunidade é o que acontece aí com vários amigos carreteiros que no Brasil jamais dirigiu uma caminhonete e foi para a Europa e dirige carretas né então é isso aí não é motivo para você desanimar a documentação no seu caso como Moçambique também é eu se não me engano acho que tem aí parceria com Portugal né como o Brasil tem é o processo deve ser o mesmo você tem que legalizar chega aí consegue o título de residência trabalho consegue contrato através do contrato você entra com o pedido dos títulos de residência e depois que você tiver legalizado em Portugal muita gente está passando o carro na frente dos bois não se preocupe com documentação para trabalhar e dirigir não primeiro você tem que se preocupar com o seu a sua residência se você não tiver residência nada vai funcionar lá na frente você precisa da residência o primeiro documento você precisa tirar em Portugal então a primeira preocupação que você tem que ter é com a sua residência a sua legalização o seu título de residência tá certo aí depois disso aí as empresas vão te pedir a residência vão te pedir a carta de motorismo vão te pedir o campo vão te pedir o tacógrafo vão te pedir aí é o seguro o cartão de saúde europeu né vão te pedir alguns outros documentos e você vai para a estrada mas o primeiro que você tem que se preocupar é com a legalização tá bom meu amigo Leonardo Luri 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 ou Luri Leonardo Luri de Jaboatão dos Guararapes alô Jaboatão tem história aí nesse lugar me esclareça na lata como é a forma do caminhoneiro trabalhar na Europa em alonamento chapas etc de cara eu já vou tirando aqui alonamento e chapas o Leonardo lá não existe isso lá o caminhão ou ele é baú ou ele é baú frigorífico né quem trabalha aí com carga fracionada ou com alimentos então não tem esse negócio de alonar caminhão não existe chapa o chapa lá é o próprio motorista motochapa motorista que faz tudo na Europa o motorista não fica dentro do caminhão esperando para descarregar não se você não descer e subir lá para dentro do baú e pegar a palheteira elétrica e descarregar palhete por palhete você vai ficar lá parado tá certo então é assim que funciona o trabalho na Europa Nina de São Gonçalo do Sapucaí alô Nina o que você faz em suas pausas longas nas estradas primeiro faço vídeo para vocês edito leio alguns livros ano passado eu não fiz caminhadas mas a partir desse ano vou começar a fazer algumas ginásticas para ajudar também aqui na vesícula e nas pausas a gente procura descansar ao máximo né faço minha comida né quando estou numa área que tem lavanderia lavo minhas roupas e assim que funciona a bagaceira toda pelas estradas europeias Ricardo Barbosa alô Ricardão ele está em Portugal e diz que o canal o ajudou muito maravilha cara essa é a melhor forma de agradecimento que eu posso receber aqui já está nos caminhões e diz que todas as informações que eu dei que eu dou aqui no canal batem com a realidade pergunta se voltarei ou ficarei por aqui não voltarei previsão para o dia 2 de abril né vamos ver que vai acontecer Marisa Goulart de Búzios no Rio de Janeiro Alô Marisa como estão as restrições das viagens em Portugal quero viajar com meus netos Marisa Marisa é o seguinte as restrições com relação ao Brasil estão bem radicais ninguém está indo tem até amigos portugueses que vieram para o Brasil a passeio e não conseguiram voltar estão aí tentando um voo de repatriamento porque tem aí uma burocracia um protocolo a seguir né para conseguir esses voos então só está entrando quem é quem tem a o título de residência ou passaporte europeu ou são realmente europeus fora isso aí do Brasil não está entrando e nem saindo ninguém eu vou passar para vocês aqui você que tem meu canal e quer ter informação diária precisa sobre o andamento da pandemia na Europa você vai acessar vou deixar o link logo abaixo você vai acessar o site reopen.europa.eu ou eu ponto eu Europa www.reopen.europa.eu esse site é um site que te dá a visão geral da situação sanitária nos países europeus são informações diárias você entra no site e digita lá o país que você quer a informação por exemplo Portugal aí vai aparecer todos os detalhes Você vai clicando nos ícones Sobre a informação que você quer E você tem acesso a todas essas informações Tá certo? Então reopen.eu Vou deixar o link logo abaixo Tá bom? Então por enquanto o negócio está complicado Com relação às restrições em Portugal Essa foi a pergunta da Marisa E para finalizar aqui Jonas Jonas Beteran Jonas Beteran de Floripa Santa Catarina Grande abraço Jonas Na Europa todas as cargas alimentícias São transportadas em carreta frigorífica Não existe carroceria aberta Amigo Jonas É como eu respondi ao amigo No passado As perguntas passadas Não existe carroceria aberta Para transporte de alimentos na Europa A maioria das mercadorias Não existe Caçamba aberta Carreta aberta Tudo fechado Ou é baú Convencional De carga seca Ou é o baú frigorífico Alimentos Transportados em Baú Sem frigorífico É multado E é proibido de rodar Não vai Não é como aqui no Brasil Que o cara joga ali em cima Do caminhão Do 1620 Um monte de melancia Um monte de abacaxi E sai rodando como louco Pelas estradas Afora correndo Para poder chegar a tempo Para não estragar Então eu já até falei Sobre esse assunto Se no Brasil Tivesse uma lei Que obrigasse o cara Quer investir no transporte De mercadorias De alimentos Então vai ter que investir Quer trabalhar nessa área Vai ter que ter dinheiro Para investir Não tem meia boca O problema é que no Brasil O negócio funciona Na base da gambiarra Não tem esse negócio De passar carga Passar corda em carga Isso não existe Você vai trabalhar Com alimentos Alimentos perecíveis Melancia Abacaxi Laranja Banana Para você ter uma ideia Para carregar banana Na França Para Portugal A gente carrega banana Que vem da África Ou que vai até aqui Do Brasil mesmo Essas bananas São carregadas A menos A 15 graus A 15 graus É isso mesmo De 3 a 15 graus Não pode passar disso Então como que você joga Uma banana Em cima de um caminhão Igual aqui no Brasil Nas caixas de madeira Exposto ao sol Ou debaixo de uma lona Pesada Quente A banana já chega podre Então lá sim Não tem esse procedimento Não É produto alimentício Vai no frigorífico Tem que gastar Certo? Eu sou a favor disso Automaticamente Se isso fosse exigido Com certeza Diminuiria E muito O número De acidentes Nas estradas O pessoal Que desce Para o nordeste Para o sudeste Trazendo abacaxi Trazendo coco Trazendo melancia Os caras Vêm no pau É só Neco maluco Não estou Generalizando não Mas a quantidade De acidentes Que a gente vê Já rodei Já rodei muito Para esse trecho As batidas Que tem Os acidentes Que tem São fatais É de frente Não sobra nada Então se Obrigasse o cara A ter um baú Frigorífico Ali atrás Ele não ia precisar Sair correndo Que nem um maluco Porque a carga Está sendo refrigerada E não vai perder Essa carga Porque os caras Correm Porque tem Que chegar a tempo Senão a carga Estraga Não é mesmo? Então é assim Que funciona na Europa E eu gostaria muito Que isso acontecesse Também no Brasil Está certo? Esse foi o vídeo de hoje Foram várias participações Agradeço a todos Que fizeram questão De responder ao banner Que eu coloquei Na comunidade do Youtube Para você que não sabe Existe a comunidade do Youtube No próprio canal Você entra dentro do canal No Vida Imigrante Tem lá escrito Comunidade Ali você Debate Conversa Como se fosse um Facebook Só que é direto Do Youtube Está certo? Então eu sempre estou postando Algumas informações Antes do vídeo entrar aqui Eu posto alguma informação lá Para vocês já ficarem sabendo Está bom? Espero que você tenha gostado Não esqueça do like Muito importante Quanto sempre Com o apoio de todos vocês Aqui no canal Estou deixando todos os links Logo abaixo Para vocês participarem Não esqueça de deixar O seu nome na lista de e-mails Do Vida Imigrante Para participar aí Dos vários sorteios Que faremos Durante esse ano de 2021 E Estamos juntos Para o que der e vier Grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu